A gente abre a edição desta quarta-feira falando sobre o caos na saúde pública no noroeste paulista. O caso do homem que ficou internado dentro de um banheiro na Santa Casa de Rio Preto foi parar na polícia. Nós mostramos no jornal da hora do almoço. E hoje à tarde, infelizmente, depois de ter alta, ele morreu em casa. Nossa equipe foi até o local e constatou uma triste realidade. Na porta de emergência, mais pacientes chegam trazidos pelo SAMU e todos os espaços, salas e corredores estão ocupados com macas. Seu Antônio Carlos está internado desde segunda-feira e estava no corredor sentado em uma cadeira inadequada e observava a situação do hospital indignado. Aqui é hiperlotado. Você vinha aqui três horas da tarde, isso aqui vira um amubuco que os funcionários ficam todos loucos. correndo para lá, para cá, sem saber quem que atende, quem não atende. Resgate, SAMU, trazendo paciente para cá toda hora. Segundo o provedor da Santa Casa, o número de leitos disponíveis para o SUS no hospital é insuficiente. São 48, mas o local vive superlotado, chegando a ter quase 100 pessoas internadas ao mesmo tempo. O dobro da capacidade. Está difícil porque a população que depende do SUS está cada dia aumentando. Esse desemprego, essa crise e muita gente que deixou de pagar o convênio, porque convênio para muita gente está ficando pesado. Agora cai tudo aqui. E o que eu posso fazer? Situação que ficou ainda pior depois do fechamento do hospital IELAR é que todos os atendimentos passaram para a Santa Casa, gerando aumento de 30%. Lá ia muita fratura e muita obstetrícia, muito parto, cesárea. Caiu tudo para cá. Dá para eu atender se eu tiver mais leito. O problema é isso. Agora eu tenho, só que eu não tenho quem pague. O hospital não tem culpa. Mas como é que vai enfiar tudo esse povo? Aonde, gente? Quarto que cabe três pessoas, tem dez. Mas tem que ter. Vai por aonde? Uma das situações mais graves registradas na Santa Casa foi a de um homem de 30 anos que é deficiente mental e físico e estava em tratamento contra uma superbactéria na Santa Casa de Rio Preto. Ele ficou ontem internado no banheiro do hospital e morreu menos de 20 horas depois de ter a alta. É a saúde pública que não dá recurso para a gente. Que situação, né, gente? Olha, a Santa Casa de Rio Preto não se pronunciou sobre a morte do paciente. A assessoria de imprensa do hospital informou que aguarda o resultado do laudo do IML. Já a Secretaria de Saúde da cidade disse que a responsabilidade pelo paciente após a internação é do hospital prestador. Depois de ser comunicada sobre o fato de um paciente estar internado em um local inadequado na Santa Casa, a Secretaria encaminhou uma equipe até o hospital para verificar a ocorrência e o paciente já estava de alta. O caso deve ser investigado.